Alô, 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 rapaziada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Depois dessa derrota na Bolívia, a gente tenta manter a confiança, mas acho que a gente precisa falar sobre o que gerou essa derrota, né? Acho que a gente precisa falar sobre o que fez o Atlético perder de 3x1 além da altitude e óbvio que aconteceram situações além da altitude. As falhas defensivas, eu até falei com um amigo que, cara, é uma agonia você começar a ver um jogo e só esperar a falha defensiva acontecer, porque ela vai acontecer. A gente não sabe exatamente de que jogador vem a falha defensiva, se vai ser do Thiago Heleno, se vai ser do Zé Ivaldo, se vai ser do Esquivel, se vai ser do Canóbio, se vai ser do Kaique Rocha, a gente só sabe que ela vem. E eu já achei que era uma questão de sistema de marcação, eu já achei que era uma questão de nomes individuais, eu já achei que era uma questão de esquema e tudo muda e o Atlético continua falhando muito. Então, assim, é difícil. Acho que eu nunca me encontrei numa situação com tanta dificuldade de explicar pra vocês porque o Atlético falha tanto. O Atlético, ele basicamente só falha tanto. Porque parece que essas falhas, elas não machucam mais. É algo que me incomoda bastante. Parece que essas falhas, elas são... Acaso. Ah, não, beleza, a gente falhou e é isso. Realmente é insuportável. Realmente, isso aí é... Isso aí é uma das coisas que mais me incomoda. Mas eu tô aqui pra falar sobre o caso do Thiago Andrade. Acho que ninguém esperava a titularidade do Thiago Andrade, né? Acho que ninguém esperava. E além de ninguém esperar, acho que ninguém aprovou a titularidade do Thiago Andrade. Muitos consideram um grande erro do Wesley. Eu não consigo botar na conta do Wesley porque eu acho que é um erro além. Eu acho que é um erro além e eu acho que a gente precisa entender essa situação. Lembrando que a gente é patrocinado pela KTO. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO. Rapaziada, é o seguinte. Vamos lá. O Atlético, via comissão técnica, analistas, ele entendeu que um modelo de jogo era o ideal. Ah, mas correria na altitude e tal. Mano, o Palmeiras fez gol na correria, explorando profundidade. Ou o Barcelona levou perigo explorando profundidade. Lembrando, em dois gols que a gente toma, são dois gols que a gente tenta manter a posse. Então, assim, muita gente está questionando se o Atlético deveria ter mantido a posse ou se o Atlético deveria ter sido um pouco mais agressivo. Eu acho que o Atlético deveria ter usado essa estratégia de atacar profundidade. Pelos jogos que eu vi do Bolívar, pela lentidão de vários zagueiros do Bolívar, aquele carequinha alto, lento pra caralho. Eu acho que tinha que ser o caminho pra gente usar pra buscar a classificação, sim. Mas vai além disso. O Atlético entendeu que esse era o plano de jogo ideal dele. O Atlético entendeu que esse era o melhor plano de jogo. E essa compreensão, tudo bem que você tem. Mas aí, você parte pra escalar a equipe. Aí você escala X aqui, Y aqui, X aqui. Você começa a lembrar dos seus desfalques, pô. Não tem o Christian, que é o ala esquerda. Aí eu preciso botar o Canobi na ala esquerda, onde ele foi muito bem contra o Cruzeiro. Eu não tenho o Thiago Heleno, porque ele não pode jogar. O Pedro Henrique se machucou, então eu preciso botar o Esquivel na zaga. Também não dá pra botar o Esquivel na ala esquerda. Aí eu vou ter que botar o Canobi ali. E a partir do momento que eu boto o Canobi ali, o Cuede não tá bem fisicamente. Não reagiu bem à altitude. Sobra oportunidade pro Thiago Andrade, sendo que a gente não tinha nenhum rombo. Sabe? A gente não tinha nenhum rombo. Então, assim. O que mais me incomoda nessa situação não é o Thiago Andrade em si. O Thiago Andrade em si, eu acho que muita gente exagera, mas é um jogador que mostrou pouquíssimo até agora. Não era pra estar num jogo desse. Eu entendo o sentimento do torcedor, que eu considero um absurdo o Thiago Andrade ter sido escalado por um jogo desse. Tanto que ele fez uma partida nula. Não acho que ele foi responsável por muitos problemas do Atlético, mas acho que ele fez uma partida nula. Eu só acho que o grande problema dessa situação, como um tudo, é a gente ir pra um jogo na altitude. Um jogo difícil. Um jogo de oitavas de final de Libertadores. Oferecendo isso ao treinador. O que a diretoria ofereceu ao treinador foi o Thiago Andrade. Não tinha uma alternativa. Ah, mas tinha o Cuede. Não, o Cuede ele tava quase que vetado fisicamente, tanto que ele não entra. Lembrando, o Thiago Andrade ele chega pra substituir o Vitinho. O Vitinho é um craque? Não. Nem tá sendo um craque no Bragantino. Mas assim, mostra como a diretoria ela repus. Uma perda onde ela liberou o jogador com um jogador pior. Aí, a gente entra na situação. Pô, mas aí o Wesley não tem que botar o Thiago Andrade. Aí ele vai botar um jogador que tá pior fisicamente, um jogador que não se encaixa tanto ao jogo? A gente precisa admitir. Existia uma estratégia pra montagem de elenco do Atlético em 2023. E vamos ser sinceros, uma estratégia que fazia muito sentido, que era a manutenção da base. Eu comemorei. O Atlético precisava manter a base. Só que o Atlético piorou. O Atlético não manteve a base. O Atlético piorou. O Atlético não manteve jogadores do nível do Matheus Fernandes. Que, pô, querendo ou não, tá fazendo um grande campeonato brasileiro. O Atlético não manteve jogadores do nível do Vitinho. O Atlético abriu mão do Teranes. O Atlético vendeu o Abner. Só aí a gente tá falando de quatro peças que qualificariam pra caralho o grupo. Imagina se ontem, a gente tem os desfalcos que a gente tem, mas a gente pode, por exemplo, botar o Matheus Fernandes no meio-campo pra correr. Se a gente pode botar o Vitinho no lugar do Thiago Andrade. Se a gente pode botar o Abner no lugar do Esquivel pra ter bola longa. Era um Atlético muito mais preparado. Então, a estratégia de manter o grupo da temporada passada e contratar pontualmente, falhou. O Atlético pode até ter contratado pontualmente. Acho que contratou mal. A janela de meio do ano, muito boa. Mas as duas primeiras janelas, primeira no começo da temporada, segunda entre brasileiro e campeonato estadual, foi péssima. Mas mais do que isso, o Atlético, ele continua tendo um elenco bom. Eu acho que o Atlético tem pelo menos 20 jogadores ali, de um nível competitivo alto. Só que aí você vai perdendo um por lesão. Você vai perdendo outro por suspensão. Você vai perdendo outro por isso. Você vai perdendo outro por aquilo. Suas brechas começam a aparecer muito mais. Então, a escalação do Thiago Andrade, eu acho que diz pouquíssimo sobre se o Wesley é bom treinador ou se o Wesley é mau treinador. Eu acho que diz pouquíssimo, pouquíssimo. Eu acho que se o Thiago Andrade fosse uma insistência do Wesley, aí beleza. Aí eu acho que a gente poderia estar dando porrada. O Wesley basicamente não usou o Thiago Andrade. O Thiago Andrade não tinha um minuto com o Wesley. Mas, primeiro, foi uma decisão do corpo de saúde do clube. Foi uma questão médica. E, segundo, foi uma questão que ele não tinha outras opções melhores para aquele plano de jogo. Ah, mas muda o plano de jogo. Aí a gente muda o plano de jogo ou bota um jogador a quem? O Wesley confiou, primeiro, em botar um jogador a quem? Segundo, mudou o plano de jogo. Só que, no final das contas, as duas situações refletidas na montagem do elenco insuficiente para os objetivos na temporada, elas respingam no treinador. Que é um bom treinador, um treinador com boas ideias, um treinador que merece tempo. Eu, pelo menos, acho. Eu, pelo menos, eu acho. Tá? Eu, pelo menos, acho de verdade que a gente precisa tratar com carinho o Wesley, né? Eu acho que a gente precisa tratar com carinho. Assim como a gente precisa tratar com carinho o que aconteceu nesse jogo. O Atlético, ele não foi eliminado... Não perdeu o jogo. O Atlético não foi eliminado e não vai ser eliminado. O Atlético não perdeu o jogo por causa do Thiago Andrade. Mas, eu entendo o incômodo de ter um jogador a quem. Eu entendo o incômodo de ter um jogador que não produziu basicamente nada. Mas, alguém contratou o Thiago Andrade. Alguém contratou o Thiago Andrade. E, assim, eu duvido muito que tenha sido a primeira opção. A primeira opção já deveria estar no clube que era o Vitinho. Alguém deu essa peça como se fosse uma boa peça para o profissional trabalhar. O treinador, ele trabalha com o que tem, bicho. Eu vou te dar outra informação. Wesley e os outros membros da comissão pediram mais de uma posição que não foi atendida, tá? Pediram mais de uma posição que não foi atendida. Então, assim, caso o Thiago Andrade, ele é mais sério do que parece. Ele é mais sério do que parece.